Fala rapaziada do canal, beleza? Como vocês estão? Vocês estão de boa? Rapaziada, é o seguinte, o Zepiros tinha pedido para fazer um vídeo sobre o novo pacote de atualização do mês de março, tá? Então, seguindo o pedido dele aí, segue com o vídeo, rapaziada. E no final, comenta aí e deixa a nota de vocês, beleza? Tamo junto, valeu, até a próxima! E lembrando, comenta a próxima Sharpejo por no final do vídeo aqui embaixo, hein? Valeu, rapaziada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.